Você sabe o que é a programação neurolinguística? Ela nos permite compreender melhor o nosso funcionamento interno e identificar nosso modelo mental. Esse conhecimento sugere que a partir das nossas histórias, experiências, meio onde vivemos, somos programados a ter determinadas crenças e valores, construindo um modelo mental que interfere diretamente no nosso comportamento e, consequentemente, nos resultados que nós temos na vida. Da mesma forma, a partir dessas técnicas, podemos reprogramar a nossa estrutura interna com foco no objetivo que queremos alcançar. Quando você compreende como a sua mente funciona, você passa a ter mais flexibilidade de pensamento, fica no comando, lidando de maneira mais fácil com situações desafiadoras. Essas técnicas comprovadas e utilizadas em TNL são um verdadeiro tesouro. Por isso que esse universo é tão fantástico. O ser humano tem dentro de si um potencial infinito de cocriação. Somos dotados de todos os recursos que necessitamos para viver e evoluir com sucesso. E a maioria das pessoas nem imagina que tem, porque não se permite acessar e reprogramar o seu modelo mental. Às vezes por medo de falhar, e é possível que a gente fale, mas também é possível que a gente acerte. E às vezes por não assumir o controle, a vida não pode ser como uma roda gigante, em que outra pessoa decide onde você vai parar. Ora em cima, ora embaixo. Você precisa escolher onde deseja estar. E só assumindo o controle de seus pensamentos, comportamentos e resultados, você assumirá o controle da sua vida. Como toda habilidade, pode ser desenvolvida. E a PNL é uma das formas de aprendizado que leva à transformação. Podemos não saber o que fazer, mas podemos nos permitir a aprender.